A Ficha A Ficha Balança, 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 balança Meu amigo me apresentou com a novinha gata O apelido dela é Lady Gaga Eu não entendi nada até levar ela pra casa A ficha só caia na hora que ela falava O meu brother me apresentou com a novinha gata O apelido dela é Lady Gaga Eu não entendi nada até levar ela pra casa O apelido dela é Lady Gaga Eu vou botar Pode gaguejar citando no meu colinho Pode gaguejar citando no meu colinho Balança, 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 balança Passa Felipe E o Alonzinho Coreano Acertei produções